Jovem Pan, Copa do Mundo Catar dois mil e vinte e dois. Como já é tradição, muitos torcedores já se aglomeram no Vale do Ayangabaú, em São Paulo, pra acompanhar o jogo, daqui a pouco tem o jogo, às quatro horas da tarde, nós vamos até lá com o repórter João Vitor Rocha, que está acompanhando essa festa. João Vitor, conta pra gente, seja bem-vindo, bom dia, como é que tá a festa por aí? Já começou? Olha só, Cláudio, muito bom dia, muito bom dia a você, Cláudio, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Chovendo, viu, Cláudio? A festa, por enquanto, ainda não conversou, mas está chovendo bastante aqui no centro de São Paulo. A gente deu uma volta aqui pelo centro de São Paulo, já nas primeiras horas do dia, não tinha muitas pessoas ainda com a camisa da seleção brasileira, o clima de Copa não tinha tomado conta ainda da população neste começo de segunda-feira, nas primeiras horas do dia. Algo bem diferente, Cláudio, do que aconteceu na última sexta-feira, viu? Não sei, Cláudio, se porque é uma segunda-feira, então, normalmente, a população, os trabalhadores estão ainda um pouco desanimados, voltando do final de semana, ou se por conta da derrota contra camarões na última sexta-feira, acabou deixando a torcida brasileira um pouco mais desanimada, mas o que a gente observou nesse primeiro momento, nessa manhã de segunda-feira, na véspera do jogo, a população não estava tão animada quanto nos outros jogos da fase de grupo contra Camarões, Sérvia e Suíça. A gente espera que uma boa vitória da seleção brasileira no dia de hoje contra a Coreia do Sul, se classificando para as quartas de final, a volta de Neymar, faça com que a população volte também a se animar com esse time de Tite. Também, Cláudio, esse momento de chuva, né? A gente estava nessa expectativa, um dia muito feio aqui em São Paulo, ao longo de toda manhã, dessa segunda-feira e agora por volta de 11 horas da manhã, começou a chover e chover muito. Quem está acompanhando a gente por imagens pode observar, talvez atrapalhe um pouco a FIFA FanFest, que é exatamente o local onde a gente está aqui no Vale do Anhangabaú, onde duas horas da tarde vai ser aberto os portões para que a população possa vir curtir o jogo da seleção brasileira e também o show da dupla sertaneja Mateus e Cauã, uma das principais duplas sertanejas de maior sucesso aqui no Brasil. O jogo vai ser transmitido em um telão gigantesco que está logo aqui atrás de mim, por volta das 4 horas da tarde, marcado para as 4 horas da tarde e depois do jogo da seleção brasileira, que deve acabar por volta de 6 horas da tarde, Mateus e Cauã vão fazer esse show para os torcedores que estiverem aqui no Vale do Anhangabaú. A festa vai até 10 horas da noite, Cláudio. E ainda há ingresso, a expectativa é de 25 mil pessoas aqui na FIFA FanFest e quem quiser ainda pode ir no site da FIFA FanFest pegar o seu ingresso, é de graça, mas cada pessoa só pode pegar um ingresso. A gente espera que daqui para 2 horas da tarde, quando os portões serão abertos, a chuva dê um entrega para que a população aqui de São Paulo faça uma festa bem bonita no Vale do Anhangabaú, torcendo para a seleção brasileira, viu Cláudio? São apenas 11 horas da manhã, o jogo é só às 4, né? Os portões aí abrem as duas, então acho que dá um tempinho aí para quem quiser chegar junto, acompanhar essa festa no Vale do Anhangabaú, como foi nos outros jogos, né? Quem sabe dá um tempo ainda para essa chuva parar, né João? Exatamente, a gente tosse por isso, inclusive eu vou ficar trabalhando aqui até mais algumas horas, espero muito porque meus pés aqui, o Vale do Anhangabaú, para quem não é de São Paulo, sabe que é todo cimentado, não tem muito para onde escorrer a água, meus pés já estão bastante molhados, Cláudio. Bom, da chuva a gente vai para o sol agora, obrigada João, vamos lá para o Catar com a nossa repórter Alívia Weber, vamos lá direto, Alívia já está aí, já quase noite, né? No Catar, Alívia, como é que está a expectativa para esse jogo de hoje? Conta para a gente. Olá, minha querida conterrânea, pois é, bom dia para vocês, para mim aqui, boa noite, né? Quase boa noite, aqui cinco horas da tarde, quase noite aqui, já escurece bem cedo, mas a expectativa está grande, viu? A gente está vendo bastante gente e simpatizantes, não só brasileiros, viu? Muita gente aqui, os árabes, marroquinos, todo mundo com a camiseta do Brasil e todo mundo só fala um nome, Neymar, a volta do nosso Neymar, a expectativa está altíssima para esse grande jogo de logo mais, um jogo que não, parece que não vai ser tão difícil assim, lógico, né? Contra Camarões foi uma surpresa, aquela derrota, mas hoje o time titular, o time com peso, lógico, alguns desfalques, mas o Neymar, pelo que parece, pelo que o Tite falou, na coletiva, Neymar, de volta. Então, assim, todo mundo na expectativa de um belo jogo mesmo. Ah, gente, eu aqui, estou vestindo a minha amarelinha também, eu não sou só jornalista, eu também sou torcedora, vestindo a minha verde amarelo, porque hoje, oitavas de final, hoje que a gente começa, né? Esse mata-mata, a gente começa a dividir os homens dos guris, como a gente fala lá no sul, porque agora a briga de gente grande, então agora a coisa começa a ficar séria, mas tá todo mundo na expectativa boa, estádio lotado, torcedores brasileiros, daqui a pouquinho a gente vai se juntar a eles, a gente vai lá no torcida Canarinho, onde eles se fazem aquele esquenta antes do jogo, vai todo mundo a pé, junto pro estádio, então, assim, muitos brasileiros na expectativa de um belo jogo e a volta do Neymar aí com o pé direito. Lívia, e como é que esse espaço aí que você tá, é longe de onde vai acontecer o jogo, esse percurso até lá, como é que costuma ser, você que já tá aí há algum tempo, né? Os torcedores já vão, você vai encontrando os torcedores no caminho, qual a expectativa de quem tá vendo a Copa aí pelo jogo do Brasil também? Pois é, onde eu tô agora, chama The Pearl, que é uma ilha artificial aqui de Doha, aqui ainda tá tranquilo, mas a gente vai se juntar, torcida Canarinho, que fica ao lado do estádio que vai acontecer o jogo de logo mais, que fica ali logo no 974, né? No estádio que vai acontecer o jogo. E aí uma galera, viu? Acho que é umas 10 mil pessoas ali que vão se juntar, é uma, é um espaço bem grande, com bebida liberada, o pessoal paga um precinho ali pra entrar, mas todo mundo tem música ao vivo, tem torcida animada, a gente se sente em casa, viu? Aí todo mundo nesse, nesse 974, a gente consegue ir a pé, porque é bem ao lado do estádio. A gente vai mostrar aqui na Jovem Pan mais detalhes, logo mais. Muito bem, então boa festa pra vocês aí no Catar, boa noite, né? Porque aí já tá escuro também e a gente espera mais informações aí, vamos torcer aí pro Brasil. Sorte pra gente, até mais Lívia. Voltando pro Brasil então, nesta segunda-feira aí vem aumentando as partidas, são das oitavas de final da Copa do Mundo, as expectativas aumentam, são emocionantes, Kaique e Silva é quem traz mais detalhes agora pra gente. Neste domingo a seleção brasileira encerrou a preparação para o confronto diante da Coreia do Sul, que acontece nesta segunda-feira às quatro da tarde. Com novidades inclusive confirmadas pelo técnico Tite, o Brasil busca sua vaga às quartas de final. Dos três jogadores fora da última partida, somente Alexandro permanece de fora, ainda sob cuidados do departamento médico, mas em reta final de preparação. Danilo está de volta e pode inclusive ser improvisado na lateral esquerda e não na direita após o corte de Alex Teles. Principal jogador da seleção, Neymar também está de volta, pelo menos foi isso que confirmou Tite, em tom bem humorado após receber a pergunta que inicialmente havia sido feita ao capitão Tiago Silva, logo na abertura da entrevista coletiva. E aí, professor? A pergunta foi para o Tiago. Para o Tiago. Ok. Sim. Respondido. Ele vai treinar hoje à tarde. E treinando hoje à tarde vai estar sim no jogo. Essa é a definição dela, mas ela passa por um treinamento específico, para mim não antecipar nenhuma situação e eu não gosto e não faço e não passo informação que ela não seja verdadeira. Após confirmar o camisa dez de volta, Tite condicionou seu retorno ao treinamento, que aconteceu logo após a coletiva e teve a presença de Neymar sem restrições, trabalhando com bola junto com os companheiros. Com o último treinamento, a seleção brasileira encerrou, portanto, todos os trabalhos antes de entrar em campo pelas oitavas de final. A partir das quatro horas da tarde, no estádio nove e sete e quatro, a bola rola para Brasil e Coreia do Sul. Agora vamos ver o retrospecto do Brasil contra os asiáticos, essa será a quarta vez que a seleção enfrenta uma seleção daquele continente em mundiais. Acompanhe agora a reportagem de Rodrigo Serafim. A seleção brasileira encara nesta segunda às quatro horas da tarde a Coreia do Sul por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida marca a quarta vez em que o time brasileiro enfrenta uma seleção asiática na história dos mundiais e a quarta delas neste século vinte e um. O retrospecto até aqui é altamente favorável à seleção canarinho. Em dois mil e dois, na fase de grupos, a China estreava em mundiais e acabou sendo goleada por quatro a zero. O resultado consumou a classificação brasileira às oitavas de final com uma rodada de antecedência. Na Copa seguinte, também na primeira fase, o Brasil chegou classificado e com equipe optimista goleou o Japão de virada por quatro a um. Por fim, em dois mil e dez, foi a vez da Coreia do Norte. Estreia com pressão e o jogo foi muito mais difícil do que o imaginado. No final, vitória canarinho por dois a um com gols de Elano e Maicon. O jogo desta segunda é inédito, marca o primeiro encontro em mata-mata contra um time asiático. A confederação do continente, vale lembrar, levou três equipes às oitavas desta Copa. Além da própria Coreia, o Japão e a Austrália, que fica na Oceania, mas joga as eliminatórias asiáticas. Além, claro, da surpreendente Arábia Saudita, que chocou o mundo, vencendo a Argentina logo na estreia. Resultado que liga o sinal de alerta para a seleção brasileira. Afinal, retrospecto nem sempre entra em campo. E o Brasil enfrenta hoje a Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, faz que o Brasil jamais ficou fora em Copas do Mundo. E quantas vezes o Brasil foi eliminado aí nas oitavas de final? Quem responde é o repórter Pedro Henrique Sperber. Dizem que tradição não se compra no supermercado. Muito menos se cria do dia para a noite. Ter tradição não é para qualquer um. E o Brasil mostra em seu histórico o porquê de ser a seleção mais tradicional da história das Copas. A seleção brasileira enfrenta nesta segunda-feira mais um capítulo de sua história em Copas do Mundo. Capítulo este que será escrito enfrentando a Coreia do Sul em confronto válido pelas oitavas de final. Esta será a décima segunda participação do Brasil em oitavas. Para ser mais claro, o Brasil jamais ficou de fora desta fase na Copa do Mundo. Em todas as edições em que o formato era utilizado, o Brasil se fez presente. Até então, o Brasil já atuou onze vezes nas oitavas, sendo eliminado em apenas duas ocasiões. Em 1934, pela Espanha, em mil novecentos e noventa para a Argentina. Em 34, a seleção eliminada caiu para o reino da Espanha por três a um. A curiosidade é que neste ano, e também em 38, a primeira fase da Copa já eram oitavas de final. Leônidas da Silva, o diamante negro, marcou o gol de honra do país na eliminação precoce. Na edição seguinte, em 38, a famosa batalha de Strasbourg. O Brasil venceu na prorrogação a Polônia por seis a cinco, ficando marcado como o jogo com o maior número de gols na história do Brasil em Copas. Leônidas marcou três vezes, Perácio duas e Romeu uma. Do lado polonês, o atacante Willy Mowski deu dor de cabeça aos zagueiros e marcou quatro vezes. Além disso, em um de seus gols, Leônidas fez com um dos pés descalços. O Brasil ainda ficou com a terceira colocação naquela Copa. Após grande período sem oitavas, em 1986, a fase voltou e o Brasil estava lá, aplicando um sonoro quatro a zero sobre a Polônia. Sócrates, Josimar, Edinho e Careca fizeram os gols da partida. Em noventa, na Itália, a segunda e última eliminação do Brasil em oitavas, contra os hermanos. Diego Maradona estava presente, mas Canídia marcou o gol da vitória em Turim e eliminou a seleção brasileira precocemente da Copa. No ano do Tetra, em mil novecentos e noventa e quatro, o Brasil teve pelo caminho anfitriã, seleção americana, e venceu por um a zero com gol de Bebeto. Na edição seguinte, em noventa e oito, o jogo foi mais tranquilo. César Sampaio e Ronaldo Fenômeno marcaram duas vezes para o Brasil. O Brasil venceu por quatro a um o Chile e avançou para as quartas de final. Já no ano do Penta, em dois mil e dois, confronto mais encardido contra a Bélgica e vitória por dois a zero. Rivaldo e Ronaldo Fenômeno marcaram na etapa complementar, classificando a seleção para as quartas de final. Em dois mil e seis, Gana foi a adversária e o Brasil não tomou reconhecimento. Ronaldo Fenômeno, Adriano Imperador e Zé Roberto deram a vitória por três a zero sobre os africanos. Na Copa da África, em dois mil e dez, outra vitória tranquila. Três a zero sobre o Chile, com gols do zagueiro Juan, Luiz Fabiano e Robinho. A edição no Brasil em dois mil e quatorze, a Canarinho teve novamente o Chile como adversário, mas desta vez foi uma dureza. No estádio Mineirão, Davi Luiz marcou para o Brasil, mas Alexis Sanches empatou e levou a partida para os pênaltos. Na disputa, os chilenos erraram três cobranças e viram o Brasil avançar por três a dois. Por fim, em dois mil e dezoito, na Rússia, o México foi o rival do Brasil. Neymar e Roberto Firmino marcaram no segundo tempo os gols que classificaram o Brasil para as quartas de final. E se depender do histórico em oitavas de final, o Brasil é amplo favorito frente à Coreia, que só chegou nas oitavas em Copas apenas duas vezes. Na edição disputada em seu país e no Japão, em dois mil e dois, e na Copa de 2010, na África. E é claro, as emoções de Brasil e Coreia do Sul, além de todas as informações da Copa do Mundo no Catar, você confere aqui, na Jovem Pan.